Quem conversa com a gente sobre isso é o Renato Dômiti Godinho, que é diplomata, jornalista e assessor de assuntos internacionais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Oi, Renato, bom dia. Bom dia, Cíntia. Me ouvem bem? Sim, sim, tá ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. Renato, vamos lá então. Nós, aqui no Piauí, em Teresina, vamos ser sede de uma dessas reuniões temáticas com a participação de representantes desses países. Por que essas reuniões, quer dizer, essa descentralização, ela é importante para esse período de presidência do Brasil à frente do G20? Assim, essa descentralização costuma ser uma prática nas reuniões do G20, né, e foi determinação agora também do presidente Lula de que houvesse essa descentralização, são muitas reuniões, né, como você disse, muitos trilhos temáticos do G20 na área de educação, saúde, áreas de debate de temas financeiros, e a ideia é que depois de um primeiro período, que foi até agora, mais ou menos, está terminando esse primeiro período do ano até abril, que a partir daqui se abrisse o leque, né, de que muitas reuniões fossem realizadas em diversos capitais do país, para também aumentar um pouco o conhecimento dos países do G20, dos delegados sobre o Brasil, né, levando-os não só na capital, mas pelas regiões do nosso país, com essa experiência tão diversificada, cultura diversificada do nosso povo, e também trazer o G20 para o Brasil, né, para que muitas regiões e capitais do país, infelizmente não é possível levar todas, mas que elas tenham esse contato também com os debates internacionais que estão acontecendo, e por isso é a primeira vez que Teresina vai receber um evento internacional do poste do G20. Entendi. E qual é a contribuição que as experiências do Estado poderão ter? Poderão dar, melhor dizendo, dentro dessa força-tarefa que vai acontecer aqui? Pois é, então, Cíntia, essa reunião que acontece em Teresina, especificamente, né, ela vai ser de uma força-tarefa muito especial, que foi constituída pelo presidente Lula, que determinou, já anunciou isso na cúpula do G20 do ano passado, né, em Nova Delhi, que a presidência era da Índia, ele determinou que ia ser feita uma aliança global contra a fome e a pobreza, né, revendo que, não apenas no Brasil, ele renovou o compromisso de retirar o Brasil do mapa da fome, que havia retirado antes, infelizmente o Brasil retrocedeu aí nesses últimos anos e o presidente teve que renovar esse compromisso, mas também a situação mundial, com os efeitos da pandemia, não está nada boa, Então, o mundo não está no caminho de atingir as metas de desenvolvimento que foram pactuadas entre todos os países da ONU até 2030, de se eliminar a fome do mundo e eliminar a extrema pobreza. Então, a gente não está nessa trajetória para atingir esse objetivo, e por isso a ideia de criar uma aliança global contra a fome e a pobreza, é ver que ações coletivas podem ser feitas para atingir esse objetivo. E a Teresina vai abrigar a segunda reunião presencial técnica dessa força-tarefa. Então, nós tivemos uma em Brasília em março, tivemos outras reuniões online, e agora, em maio, em Teresina, vai acontecer essa segunda presencial. E aí, a contribuição, indo para a sua pergunta, vai ser muito especial, pois o estado do Piauí é um que, nos últimos 20 anos, teve um desenvolvimento extraordinário no combate à pobreza, no combate à fome, no desenvolvimento inclusivo do país. Então, isso está comprovado com números também que vão ser apresentados. É uma amostra para os países do G20 do que a aliança quer defender. Ela quer defender uma cesta de boas políticas públicas, de bons programas, que, quando são bem implementados, quando são sustentados ao longo do tempo, muda governo, entra governo, os programas continuam, são políticas de estado que articulam programas sociais do governo federal, programas de inclusão produtiva, programas do governo do estado, programas municipais. Quando tem toda essa articulação, que foi uma coisa muito simbólica, que aconteceu e o Piauí fez isso muito bem, teve esse desenvolvimento nas últimas décadas, é possível, sim, um crescimento acelerado, inclusivo, e o combate à fome e à pobreza com a melhora substancial. Então, a gente sempre vê os números do Índice de Desenvolvimento Humano do Piauí tendo passado de baixo desenvolvimento para médio e alto desenvolvimento nesses 20 anos. Então, essa é a experiência que a gente quer que os países do G20 venham, venham, que eles tenham para entenderem o que o Brasil quer com essa aliança global, levar isso não só para o Piauí, como para todo mundo, parte dessa experiência, pegando também as experiências de outros países. Entendi. Como funciona o roteiro dessa reunião? Exatamente isso, porque eu estou vendo aqui que são 150 representantes representantes de países e organismos internacionais que participam. Como funciona isso? As experiências são apresentadas? Depois vocês tiram uma carta final, um documento, que vai se incorporar a outros das reuniões futuras? É um processo bem complexo. Então, o principal que vai ser discutido na reunião de Teresina e precisa ser praticamente finalizado lá, para deixar, é o desenho dessa aliança global. Como que ela vai funcionar, quais são as características, quais são as partes que vão mantê-la funcionando. E uma dessas partes muito importantes é essa chamada cesta de políticas públicas, que são tipologias, programas de transferência de renda, alimentação escolar, programas de inclusão produtiva. Então, esses programas vão ser colocados, contribuídos pelos países para essa cesta, com base em critérios que são aprovados antes, eles já foram aprovados em março, foi o primeiro resultado de aprovar esses critérios. E também discutir coisas como a governança dessa aliança global, como é que ela toma as suas decisões, como é que em cada país, o país solicita, ele se interessa ali por essa cesta, como uma espécie de cardápio, um menu de opções, e diz, olha, eu quero desenvolver esse, aquele programa, então eu preciso de ajuda. E aí, como que a aliança busca as ajudas de instituições que têm o conhecimento e instituições que podem ter contribuições financeiras, métodos para os países mais pobres, que não têm nem a condição do Brasil de financiar esses programas, consigam um apoio para conseguir implementar programas desses de grande escala em todo o seu território. Então, é mais aqui, nessa reunião em Teresina, a finalização desses mecanismos de como a aliança vai funcionar, em paralelo também está ocorrendo a consulta, não apenas no momento de reunião, mas por meio eletrônico, aportes escritos, para ir constituindo essa cesta de experiências que é tão importante. Ah, interessante. Até porque quando se fala em aliança global contra a fome, mesmo que a gente fale restrita a um país ou a uma cidade, a gente tem que falar em uma capilaridade em vários órgãos públicos. Eu vi que só essa semana o governo está aí para aprovar uma política nacional de agricultura urbana, tem o lançamento do Minha Casa Minha Vida para a zona rural. Tudo isso tem a ver com essa proposta, esse objetivo de reduzir a fome. E são exemplos que o Brasil está dando e que outros países também têm e certamente têm casos em que deram certo, que essas políticas deram certo, que poderão ser compartilhadas para os demais integrantes. Não é isso? Mais ou menos isso? É exatamente isso. Então, a aliança é sobre, primeiro, recolher essas experiências que deram certo. Tem estudos internacionais, foram feitos organizações que já examinaram e deram uma academia, sermos de qualidade para diversas dessas experiências. Então, há um filtro e elas são acolhidas ali às submissões nessa cesta de políticas. E o segundo passo, já com a aliança, quando ela começar a funcionar, efetivamente, que o lançamento dela está previsto para novembro, o segundo passo já é essa implementação, obtendo uma coalizão de instituições que já existem, já trabalham nessas coisas, mas a ideia é que seja trabalhado de uma forma mais sistemática, conseguindo recursos e conhecimento para servir os países que querem implementar. Então, os países têm que estar no centro. Não adianta diversas instituições e doadores que têm lá e dizem, ah, eu quero fazer um projetinho aqui de fazer cinco creches, faz lá e vai embora, mas essa creche não está num programa sistemático como esses que você mencionou, agora expandindo para a agricultura urbana, habitação. Então, essa é a ideia da aliança, é vender esse princípio de que esse combate à pobreza só é sólido quando as políticas públicas permanecem, elas têm uma sistematização, os governos se apropriam delas e tocam essas políticas e não apenas ficam como pequenos projetos locais que têm sua importância para as pessoas que estão envolvidas, mas acabam não fazendo a diferença no plano maior. Tá certo. Aqui em Teresina vai ser de 22 a 24 de maio, é isso? É isso, 22 e 24 e o governo, o MDS, a gente aqui no Ministério de Desenvolvimento Social, junto com o governo do Estado, tem uma parceria para apoiar a realização dessas reuniões e está previsto no dia 20, prévio, portanto, à reunião do dia 20, um evento prévio no Brasil em que terá ouvida as organizações da sociedade civil, locais, nacionais, o próprio governo do Estado, os diversos ministérios do governo federal na área social contribuindo suas experiências para apresentar também aqui para o país no nosso contexto local as experiências que estão sendo contribuídas para essa cesta de políticas no marco do G20. Tá certo, Renato, muito obrigada pela sua participação, bom dia para você. Estou vendo aqui que você é jornalista também, né? Estou, pois é, formado jornalista. De muito tempo. Renato, muito obrigada, um bom dia para você. Um bom dia, Cíntia, bom dia a todos e todas. 7h56, o Brasil vai deixar um belo legado desse período da sua presidência à frente do G20. Se consolidar essa ideia dessa aliança global contra a fome já é algo muito representativo para o mundo. E aí da sua presidência baixada, de Cíntia. Que não seis seja